A Guarda Civil Municipal iniciou hoje a Operação Natal 2020 para garantir mais segurança aos consumidores que estão indo ao centro comprar os últimos presentes. Lojas e ruas lotadas, sacolas e mais sacolas nas mãos. Em meio a esse vai e vem, não é difícil encontrar os oportunistas, também conhecidos como lanceiros. No banco, agora mesmo eu acabei de sair do banco e já vejo duas pessoas me abordando, a gente se sente inseguro quando está no caixa também. É complicado, está muito movimentado, está muito cheio. O fluxo de pessoas aumentou consideravelmente no centro comercial da capital no mês de dezembro. 13º salário, compras de final de ano, mas como garantir a segurança dos consumidores e também dos lojistas? A Guarda Civil Municipal também é responsável por essa missão. Até o dia 31 de dezembro, a Guarda estará presente nas principais praças do centro de Teresina. Amanhã desta segunda-feira, a Guarda Municipal iniciou sua operação de Natal. A partir das 6 horas da manhã, vai até o horário de fechamento do comércio, se estenderá até o dia 31 do 12. São 20 agentes e 4 viaturas. Além das praças, eles também reforçam a segurança nos 8 mercados municipais. Os furtos, bastante conhecidos neste período, assustam os consumidores, mas o novo coronavírus também deixa os teresinenses receiosos na hora de sair às compras. Os assaltantes ainda estão querendo roubar mais ainda por causa que, como estão de quarentena, estão todos em casa e eles estão querendo assaltar muito mais ainda. Você toma alguns cuidados? Toma e não toma, né? Porque a pessoa está ali vendo uma peça de roupa, outra, aí a pessoa dá molho, aí vem, aí leva, né? Ficar atento com objetos pessoais ajuda a inibir a ação dos lanceiros. Eu coloco a bolsinha o tempo todo na frente, fico o tempo todo segurando a bolsinha, não vem muito cheia de acessórios, vem bem básica para não chamar, né? Não atrair a visão das pessoas que vêm fazer esse tipo de ação no centro. Evitar o uso de celular na rua, no ponto de ônibus, evitar estar com o celular exposto, a bolsa, mochila, sempre colocar a frente do corpo, carteira, não colocar na parte do bolso de trás. Obrigado, gente.